A paz do Senhor, você pode se colocar em pé? Vamos começar o nosso culto. Hoje eu quero fazer diferente a oração inaugural. Eu quero fazer uma reflexão com você. Não são raras as vezes que nós precisamos na nossa vida cristã de um processo de renovo. Minha família está passando por um renovo. Talvez a nossa igreja esteja passando por um renovo. Isso é normal da vida. Deus quer tornar novas algumas coisas dentro de nós. Uma coisa é quando eu estou sofrendo por pecados meus. Imaginemos a seguinte hipótese. Eu divorcio da minha esposa porque eu a traí. Ah, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo por culpa minha. Consequência do meu pecado. Agora, e quando o pecado, e quando os problemas batem a nossa porta? Involuntariamente. A culpa não é minha. A culpa não fui eu que provoquei essa situação. É aí que o Senhor entra com o renovo. Jesus amava Marta. Jesus amava Maria. Jesus amava Lázaro. E deixou que eles sofressem. Deixou o seu melhor amigo morrer. Jesus, seu amigo está doente. Deixa, daqui um pouquinho eu vou lá. E quando Jesus chegou naquele lugar, ele estava doente. Ele estava já morto há quatro dias. E o que que Jesus fez? Renovou. Tornou novas todas as coisas. E ele ressuscitou. Se o problema que você está passando é consequência do seu pecado. Aguente firme e colhe as consequências. Mas se o problema que você está passando é involuntário. Você não procurou. Lembre-se de uma coisa. O Senhor Jesus te renovará hoje. Porque ele faz novas todas as coisas. Eu quero fazer a seguinte oração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Põe em mim o teu coração. Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti. Mais uma vez. Necessita mais de ti. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Deus está recobrando as suas forças. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. 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 Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita. Necessita. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Meu Senhor Amém Ele é fiel ou não é? Ele é fiel ou não é? Ele está nos renovando Ele está nos renovando Pode doer Você pode sofrer Mas Ele está te renovando Ele está te guardando Pode doer Mas Ele está te restaurando Por isso que nós nos alegraremos Nós jubilaremos Porque mesmo no sofrimento involuntário Aquele que nós não provocamos Mesmo no sofrimento involuntário Ele cuida de nós Ele ainda é Deus Ele está no controle de todas as coisas Por isso Deixe o sofrimento lá fora E se alegra agora aqui comigo Deixe o sofrimento lá fora Porque Ele tem cuidado de nós Porque Ele tem cuidado de nós Aleluia Na presença dos homens Na presença dos anjos Eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em terra Você lembrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Sobre toda a terra O novo som se ouvirá Sua alegria Força pra continuar Eu te maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na sua presença Eu te louvarei Eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Glória nas capeças Te louvarei Eu te louvarei Eu caus o sol Eu caus o sol Eu caus o sol Sol da festa vai sumir E a glória descerá Sobre a novo sol Te aleluia Sol da festa vai sumir E a glória descerá O Senhor virá um novo som de aleluia Na presença dos homens, na presença dos anjos Sempre eu te louvarei, te louvarei Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá Sua alegria, forças pra continuar De maravilhas, que maravilhas Te louvar, te louvar, te louvar Eu entro na sua presença, entender o seu poder E quanto mais o tempo passa, nós quero ver O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão Em fogo e glória nas cabeças Meu caos e o são Meu caos e o são Sou na terra, vai sofrer Sua glória descerá Sobrirá um novo som de aleluia Eu sou na terra, vai sofrer Sua glória descerá Sou virá um novo som de aleluia Eu sou na terra, vai sofrer Sua glória descerá Não tô ouvindo! Sou virá um novo som de aleluia Eu sou na terra, vai sofrer Sua glória descerá Sou virá um novo som de aleluia Eu sou na terra, vai sofrer Sua glória descerá Sou virá um novo som de aleluia Mas não diz assim Sou na terra, vai sofrer Sua glória descerá Sou virá um novo som de aleluia Aleluia Glória a Deus! Você sabe qual o significado da palavra graça? Graça significa, por favor, que não se merece Ele me arrabou o seu sangue por nós Filho de Davi Filho de Davi Sei que estás neste lugar Ainda que haja uma multidão Ainda que haja uma multidão Eu amo o teu nome O seu favor eu vou alcançar Ainda que haja uma multidão Filho de Davi Sei que estás neste lugar Ainda que haja uma multidão Ainda que haja uma multidão Ainda que haja uma multidão Eu amo o teu nome O teu favor eu vou alcançar O favor de Deus é o que abre as portas Ainda que haja uma multidão Faça um inconstível acontecer Se estou fraco Me levanta Não me abandonará Maravilhoso Santo e poderoso Deus Filho de Davi Sei que estás neste lugar Ainda que haja uma multidão Ainda que haja uma multidão Eu amo o teu nome O teu favor eu vou alcançar O favor de Deus é o que abre as portas Pra mim Faz o impossível acontecer Se estou fraco Me levantar Se estou fraco Não me abandonar Maravilhoso Santo e poderoso Deus O favor de Deus É o que abre as portas Ainda que haja uma multidão Faz o impossível acontecer Se estou fraco Se estou fraco Me levantar Não me abandonar Maravilhoso Santo e poderoso Me levantar Maravilhoso O favor de Deus Faço o impossível acontecer Se sofrer o que é plantar Não me abandonar Maravilhoso Saia o amor de Deus O favor de Deus O favor de Deus Você pode levantar suas mãos Você pode, você pode, você pode Mais um tempo se derrubar O que é plantar Se sofrer o que é plantar Não me abandonar Maravilhoso Saia o poderoso Mais uma vez, o favor O favor de Deus É o que abre as portas Eu faço o impossível acontecer Se estou Se sofrer o que é plantar Não me abandonar Maravilhoso 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 Santo e poderoso Maravilhoso Maravilhoso Santo e poderoso Ele é santo Ele é meu Deus Ele é santo O favor de Deus é o que há Ele vai te renovar Me abandonarás Maravilhoso Maravilhoso, santo e poderoso Deus Maravilhoso, santo e poderoso Deus No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo pode escutar Quando eu encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá Todos no caminho No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo pode escutar Quando eu encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá Não te deixarei sem meu milagre Amarei a tua missão Salva-se Assim como a mulher do fluxo de sangue Rompeu E tocou na orla de Jesus No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo pode escutar Quando eu encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá Não te deixarei sem meu milagre Amarei a tua missão Roman velho Não te deixarei sem meu milagre Amarei a tua missão Até tua questão já não se precisa O amor de não romper Romper e sobrar de encontrar O que preciso fazer Pra que possa viver Tuas promessas e sonhos Estou disposto a deixar Todo pra te buscar E viver Teus milagres O que preciso fazer Pra que eu possa viver Tuas promessas e sonhos Estou disposto a deixar Tudo pra te buscar E viver Teus milagres Não te deixarem sem meu milagre Clamarei até tua atenção Jamais Jamais Se preciso O amor de não romper Romper e sobrar Teus milagres Teus milagres Teus milagres Não te deixarem sem meu milagre Clamarei até tua atenção Jamais Se preciso Se preciso Se preciso Na multidão Romper Romper e sobrar Te tocar Romper e sobrar Romper e sobrar Te tocar Romper e sobrar Te tocar Romper e sobrar Te tocar Eu romperei Mas Ele é acima Do milagre Ainda que Ele não opere O milagre Na minha hora E no meu momento Eu continuarei Dizendo que Ele é grande Porque eu não vivo De milagre Eu vivo De Cristo Eu não vivo De milagre Eu vivo De Cristo Para todas As pessoas Que Jesus Fez milagres Ele não fez Só milagres Mas Ele transformou O seu coração Ele disse Vá E não peques mais Se o milagre Fosse a coisa Mais importante Do mundo Haveria tido Um avivamento No deserto Eles viveram Os maiores milagres Dez pragas Contra o Egito O mar se abriu Água que sai Da rocha Codonizes A vontade Para comer E eles Mesmo assim Não conheceram A Deus Nós precisamos De um milagre Precisamos De um renovo Mas ainda Que isso Não chegue Agora Eu não vivo De milagre Eu vivo De Cristo Vá A tua fé Te salvou João Vá E não peques Mais A tua fé Te salvou O coxo Você foi curado Mas vá E não peques Mais É o tempo De você Adorar O Senhor Mesmo Na sua Dificuldade Diga Grande Grande Eu Senhor E muito Digno De louvor Na cidade Do nosso Deus Teu santo Monte A alegria De toda Terra Mais uma vez Ele é grande Grande É o Senhor Em quem Nós temos A vitória Que nos ajuda Contra o inimigo Por isso Diante Dele Nos Prostamos E Queremos O teu nome Gravescer E Agradecer-te E Agradecer-te Fortale Nossa Vida Corremos Em Teu Invinhito Amor Invinhito Amor Pois Santo És O Deus Eterno Sobre Toda Terra E Seu É o momento De você Adorar Enquanto Você Adora Ele Opera Cante Cante É o Senhor E no Digo De louvor Na cidade Do nosso Deus O Santo Monte Alegria Alegria De toda Terra Cante É o Senhor E que nós Temos a Vitória Que nos Ajuda Contra o Inimigo Por isso Diante Dele Por isso Diante Dele Nos Bronsamos Por Teu nome Agradecer E Agradecer-te Por Toda Em Nossas Vidas Moramos Em Teu Infinito Amor Pois O É o Deus Eterno Sobre Toda Terra E C Mais uma vez Queremos O Teu Nome Engrantecer E E Agradecer-te Por Tua Obra Em Nossa Vida Confermos Em Teu Infinito Amor Pois Santo És O Deus Eterno Sobre Toda Terra E C Amor 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 Queremos Teu Nome Agradecer-te E Agradecer-te Agradecer-te Por Toda A obra Em Nossa Vida Confiamos Em Teu Infinito Amor Amor Pois Tu és O Deus Eterno Sobre Toda Terra E C Amor Tu és O Deus Eterno Sobre Toda Terra E C Amor Aleluia Aleluia Obrigada Ministério de Louvor Deus abençoe Vocês Pastor Tiago É bom ver você Meu filho saudade Deus abençoe você, você pode assentar por favor as crianças vai sair todas as crianças, vai todas as crianças, por favor, aqui na frente nós vamos orar com vocês, todas as crianças adolescentes, podem vir nós vamos abençoar você nós vamos ministrar sobre a sua vida nesta hora todas as crianças e adolescentes isso, vem aqui por favor enquanto isso Tainan está chegando aqui você que é pai, é mãe você que é futura mãe, futuro pai você que tem desejo de engravidar você que tem algum problema para engravidar estenda as mãos para cá, vamos abençoar quando nós abençoamos os outros Deus ministra sobre nós pai, nós queremos orar pelas nossas crianças e adolescentes nesta noite nós abençoamos a vida deles, profetizamos nós abençoamos ali o ensinamento dos céus através daqueles professores a cada um a cada um dos teus filhos e nós declaramos que serão homens e mulheres de Deus que farão diferença na nossa sociedade para a glória do Senhor nós abençoamos os professores em nome de Jesus amém vocês podem ir para a sala todos vocês muito obrigado por terem vindo isso vai por favor isso aqui a igreja o povo trabalha irmão os irmãos os irmãos aqui não dormem isso vão subindo amém nessa noite nós estamos aqui para adorar a Deus como já adoramos com louvor mas nós também estamos aqui juntamente nessa noite para comemorar o dia das mães quantas mães tem aqui pode dizer glória a Deus Exatamente nós estamos aqui você que é pai e que também é mãe ao mesmo tempo que tem os pães né tem pai que troca fralda tem pai que que ajeita então você também que é pai quase mãe é a sua noite também e nós vamos aqui hoje ministrar uma palavra nós convidamos a Tainan ela é responsável pelo ministério infantil e ela tem uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite depois teremos uma apresentação e entregaremos as lembranças para as mães e eu quero que você agora nós vamos esperar eles terminarem de subir porque eles estão eufóricos queridos nós cremos que Deus vai nos dar uma igreja só de criança você pode dizer amém comigo? nós cremos nós teremos um lugar onde as crianças olha só isso aí obrigado esse painel foi o primeiro painel do nosso ministério sabia? no restaurante quando a gente não tinha nada talvez a gente reclama hoje mas você não sabe o passado como é que foi esse aqui era o nosso painel aqui nós fazíamos tudo nele voltou né meu filho que bom isso avançamos nessa noite Deus tem uma palavra para o seu coração e Deus vai usar essa menina aqui abre suas mãos Tainan isso aí Silvinho você pode estender as mãos para sua mulher Silvinho abençoar pai nós abençoamos Tainan nesta noite que a glória de Deus possa se revelar a nós através da sua palavra que é viva que é eficaz que é mais cortante que espada e dois cumes e o senhor vai usar a tua filha com habilidade e graça para ministrar aos nossos corações em nome de Jesus Deus te abençoe amém a paz do senhor boa noite eu quero parabenizar hoje pode ir abrindo sua bíblia também Lucas capítulo 1 e eu quero parabenizar hoje todas as mães eu venho falar como filha obrigada por ter escolhido gerar obrigada por ter suportado as modificações do corpo as mudanças dos hormônios obrigada por por essa missão que vocês escolheram na vida de vocês é ser mãe é um presente de Deus foi dado às mulheres e não foram todas as mulheres não são todas que podem gerar e engravidar é um milagre eu trouxe um papel aqui porque a palavra hoje que eu trouxe primeiro ela foi de encontro comigo de uma forma muito forte e quem me conhece sabe porque eu chorar em público isso é milagre isso Deus está fazendo algo extraordinário na minha vida porque há um ano atrás ninguém via isso ninguém nunca tinha visto então eu entendo isso como um favor de Deus cura pra minha vida e vai desculpando aí se eu chorar bastante se eu me emocionar é Jesus está aqui obrigada Silvinha e engravidar é um milagre porque o período fértil de uma mulher é até 24 horas de um mês de 30 dias você mulher tem chance de engravidar 12 vezes ao ano então se não for na hora certa não vem neném então isso é um milagre você que já gerou um mais de um quatro cinco você foi agraciada você foi agraciada e Lucas 1 5 Lucas 1 5 está assim nos dias de Herodes rei da Judéia houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel ambos eram justos diante de Deus vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor e não tinham filhos porque Isabel era estéreo sendo eles avançados em dias essa história ela vem se repetindo de Abraão e Sara Isaac a sua esposa Jacó Ana e Eucana e entre outras aí e agora Zacarias Isabel e Tainan e Silvinho tem um milagre aí quando eu me casei eu comecei a tomar uma medicação que previne gravidez e aí eu passei muito mal e tudo lá na bula eu sentia e aí com o mês de casada eu falei assim Silvinho vamos ter filho logo vamos ter o primeiro filho um ano depois a gente já tem o segundo e opere e acaba com isso beleza? beleza um ano ou um mês de casada aí fui aí a médica falou assim pra mim trocamos a medicação e ela falou assim você é do tipo que não pode tomar remédio você vai passar mal com todos aí por isso eu tive essa decisão passaram seis meses eu fui numa cidade e lá tinha uma senhora cristã e ela era cega quando eu cheguei no local quando nós chegamos no local ela falou assim vamos fazer uma oração aí eu sim e aí ela já veio pro meu lado você vai gerar mas é no meu tempo essa criança vai trazer milagre e transformação eu descansei meu coração e aí passaram-se três anos e nada e aí minha mãe vai no médico vai no médico eu fui no médico fiz exames ah deu uma alteraçãozinha mas aí a médica falou não é isso que te impede de engravidar não é isso que está te impedindo aí eu falei beleza então é no tempo mesmo de Deus e aí eu criei uma expectativa no ano passado que eu ficaria grávida e não aconteceu e no final do ano do final do ano passado até agora Deus tem levantado pessoas que eu nunca vi na vida que chega e só me dá um recado quando eu olho já for embora e sempre a mesma coisa você vai gerar mas é no meu tempo aí vem outra pessoa você vai gerar mas é no meu tempo tem a aquelita ela sentiu de Deus de me dar uma garrafada tomei a garrafada só tem um restinho lá e aí tem duas irmãs garrafada é um remédio a gente sabe limpa a mulher a mulher é engravida aí eu falei assim vou tomar esse nada depois eu engravio depois eu fico mais frustrada vou tomar quem sabe Deus quer usar a garrafada e nada aí eu peguei e falei assim senhor senhor disse pra aquelita que foi da sua vontade Deus tocou no coração dela pra me dar uma garrafada pra quê? e aí com o tempo a gente não entende e Deus ministrou no meu coração o seguinte eu uso a garrafada pra que algumas mulheres engravide mas você não é pra você saber que você não tem nada você vai engravidar não é através da garrafada nem medicação é no meu tempo você pode tomar a garrafada que você quiser quantas você quiser não vai adiantar espera o meu tempo então mais uma vez a aquelita foi usada de Deus pra que Deus ministrasse isso no meu coração que é no tempo de Deus e agora eu estou com o meu coração na paz do Senhor estou tranquila esperando olha se eu gerar com a idade avançada já pensou eu com 50 anos gerando? é meu desejo? eu não esses não são meus planos gerar os 50 anos aos 40 anos não foi isso que eu queria pra mim mas eu decidi viver a vontade de Deus se eu tiver que gerar os 50 anos vai eu aqui com 50 anos com barrigão tá? se for com 40 anos eu não sei o tempo de Deus a gente faz planos mas quem traz a resposta e a vontade de Deus eu resolvi viver a vontade de Deus e aí Zacarias ele era um sacerdote e estava na época dele prestar o serviço lá no templo e ele queimava incenso quando ele saia ele saia abençoava saia lá de dentro saia assim pra fora e abençoava o povo só que nesse dia Zacarias teve uma visita extraordinária um anjo visitou ele e falou assim que a esposa dele ia ficar grávida só que ele duvidou porque eles já eram velhos aí o anjo falou assim pra ele que ele ficaria o tempo todo mudo até que acontecesse tudo e assim aconteceu Isabel ficou grávida e ele mudo e ela ficou em casa a Bíblia fala que ela ficou em casa por 5 meses imagino eu que seja agradecendo a Deus imagino eu que seja pra ou talvez assim sabe a mãe fala assim vou esperar até o terceiro mês pra saber se vai se vai dar certo porque até o terceiro mês é muito fácil perder talvez Isabel pensou assim vou me resguardar vou ver se vai dar certo mesmo depois eu anuncio só que o mesmo anjo foi visitar a Maria mãe de Jesus e lá ele falou pra ela que ela iria gerar o Salvador e aí ela falou assim como eu não sou casada como isso pode acontecer e aí o anjo lá no versículo 30 tá assim mas o anjo lhe diz Maria não temas porque achaste graça diante de Deus eis que conceberás e dará a luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus ele será grande e será chamado filho do altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim então disse Maria ao anjo como será isso pois não tenho relação com homem algum respondeu-lhe o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também e entre santo que há de nascer será chamado filho de Deus quando Zacarias recebe a visita do anjo ele fala que o filho dele tem que chamar João e ele também fala que João vai ter o Espírito Santo de Deus desde o ventre desde o ventre João Batista na barriga da Isabel sua mãe ele sentiu a presença de Deus mas lá na frente e o anjo fala para Maria que a parenta dela está lá grávida o que que Maria faz arruma as coisas vaza para visitar a parente dela e aí quando Maria chega e fala assim oi amiga amiga por mim conta né oi tem a saudação olha só o que acontece ouvindo esta saudação ouvindo esta a saudação de Maria a criança lhe estremeceu no ventre então Isabel possuída do Espírito Santo e ela declarou sobre a vida de Maria que bendita ela era em poder gerar o Salvador lá no 44 pois logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação a criança estremeceu de alegria dentro da barriga o que eu venho falar para vocês hoje é que a criação a educação ela vem de dentro da barriga a criança ela sente se uma criança nessa época foi capaz de sentir o Espírito Santo de Deus desde quando as nossas crianças estão nas barrigas aí quem vai engravidar nós já devemos ministrar o Espírito Santo de Deus na vida delas tudo isso começa desde o ventre e eu venho falar também que a graça que Maria teve de gerar o Salvador é única ninguém nunca mais nenhuma mulher vai poder fazer isso Deus achou graça na vida dela Deus achou favor e concedeu ela em gerar o Salvador só que Isabel ela também foi agraciada porque João Batista ele anunciava Jesus ele anunciava quem vinha ele anunciava o rei ele anunciava a morte de cruz ele anunciava a salvação e aí Deus falou muito comigo porque as curas que estão acontecendo na minha vida eu falo Deus obrigada por eu passar por essa cura antes de ter filhos obrigada Senhor às vezes a gente não entende o propósito de Deus mas com as curas que andam acontecendo na minha vida eu sou grata a Deus consigo agradecer a Deus por ele ainda não ter me dado os filhos e o papel de uma mãe ela é é assim você que é mãe você que pretende ser mãe você não tem mais férias você é mãe 24 horas seus filhos já cresceram seus filhos já tem netos você já é bisavó você é bisavô você é pai e mãe vocês não tem mais férias sabe qual que é o principal papel de uma mãe intercessão você precisa orar pro seu filho 24 horas é mãe que coloca o filho pra cima é mãe que direciona o filho é mãe que acalenta é mãe que nutre é mãe que é mãe que cuida que educa que traz que ensina o temor ao Senhor esse é o papel de uma mãe mas eu vejo hoje que muitas mulheres estão querendo filhos mas não estão querendo ser mãe tem muitas mulheres muitas famílias terceirizando o cuidado terceirizando o amor terceirizando a união de uma família você prefere dar coisas do que você educar o seu filho e esse amor que eu ainda não experimentei que se compara ao amor de Deus ele é possível você passar ele pra outra pessoa você mãe você consegue amar uma pessoa sabe por que? Deus ele te deu a graça de amar todas as mães aí sabe o que é esse amor só que Deus te deu esse amor só pra ficar pro seu filho Deus te deu esse amor só pra ficar aqui na panelinha da sua casa Deus te deu esse amor pra você ver como é o amor de Deus é pra você multiplicar isso com o seu próximo tem filhos tem pessoas que Deus coloca na sua vida que é pra você amar como filho tem pessoas que Deus coloca na sua vida que é pra você amar como filho ah você fala isso porque você não é mãe quando você for mãe você vai saber quando eu for mãe eu vou saber também mas tem uma pessoa aqui nessa igreja eu vi muitos testemunhos de um tempo pra cá Deus tem falado comigo eu ouvindo depoimentos de algumas mães e tem mães que falam que conseguem conseguem amar outras pessoas assim como os filhos amam os filhos um exemplo disso é a Camila eu liguei pra Camila e falei assim Camila se você não quiser me responder não precisa mas eu ouvi de outras pessoas mas eu queria ouvir de uma pessoa mais próxima quando eu cheguei na igreja eu achei que a Camila tinha dois filhos depois eu descobri que não eram delas eram só filhos do coração e aí eu peguei passei uma mensagem pra ela se não quiser porque ela foi mãe agora do Davi mãe de barriga né porque de coração eu falei assim Camila se se você achar que não me deve responder isso não precisa mas assim eu sei que você ama e cuida dos seus enteados mas depois que nasceu o Davi tá Tainá eu amo eles mas com o Davi é diferente coloca pra mim a resposta da Camila Tainá eu te respondo essa pergunta com todo prazer e só de falar tô com o olho cheio de lágrima é como você disse a gente decide amar eu amo o Davi mas eu amo da mesma forma o João Pedro na Luz da mesma forma o meu amor não diminuiu o meu amor multiplicou eu não dividi o meu coração assim não eu amo mais o Davi não o meu coração transborda hoje ao invés de diminuir ou dividir o meu amor multiplicou mais ou menos isso sabe eu amo os meninos do mesmo jeito como se fossem meus filhos então se a mesma preocupação que eu tenho com o Davi eu tenho com a Ana Luísa e com o João Pedro sofro demais pela distância deles inclusive essa semana eu estava morrendo de saudade deles então assim respondo tranquilamente é um exemplo é um exemplo de amor é um exemplo de superação se a Camila conseguiu nós também conseguiremos tem pessoas também que Deus coloca na nossa vida que é pra gente honrar como pai e mãe tem pessoas que Deus coloca na sua vida que é pra você amar como irmão como irmã tem uma senhorinha que Deus coloca na sua vida que é pra você amar ela como vó um dia Deus vai perguntar você amou aquela pessoa mas sabe qual é o sentimento que vem os pensamentos ah, estou me envolvendo demais não é meu filho não é minha responsabilidade eu não preciso fazer isso aqui isso aqui a gente faz por filho Deus está te dando oportunidades Deus está te dando oportunidades de amar pessoas que não tem mãe porque uma pessoa que precisa de um amor de uma mãe que não gerou Deus está te dando oportunidade pra trazer cura na vida dessa pessoa então veja os sinais do Espírito Santo veja os sinais de Deus na sua vida que você seja canal de bênção pra trazer transformação e cura na vida das pessoas qualquer pessoa que você sentir no coração não deixe a mentira de Satanás vir na sua mente e falar que não é responsabilidade sua é responsabilidade sua toda pessoa que Deus colocar no seu caminho pra você cuidar é responsabilidade sua é Deus que te capacita ela criou ela gerou coração de mãe antes de gerar depois ela teve um filho da barriga e ela disse que multiplicou o amor ela conseguiu nós precisamos ter mais do amor de Deus eu eu estou aqui falando de amor mas uma análise da minha vida é que uma vez uma pessoa falou assim pra mim você precisa aprender a amar as pessoas aí eu olhei e falei assim aham eu acho que eu amo até demais tudo que me pede eu estou pronta disposta você está no politicamente correto não significa que você ama você está fazendo o que a sociedade julga ser certo você não está amando eu falei pra Deus que eu quero sentir o amor de Deus pelas outras pessoas eu preciso aprender isso não é sempre no automático não é sempre no automático ah é um chá de fralda eu compro ali uma fralda e pronto leva ah levar a melhor fralda né porque mãe grávida tem tantos cursos ah toma aqui pacote de fralda cadê o amor em comprar aquilo pra doar pro outro precisa de amor saia do automático saia do automático saia do senso comum experimenta peça pra Deus o amor de verdade eu vi analisei a minha vida e Deus falou comigo que eu preciso aprender amar as pessoas eu preciso aprender amar as pessoas e eu não quero aprender isso quando eu gerar eu quero aprender isso antes e pra finalizar eu quero falar que nós como os pais mãe pai nós precisamos sentir alegria nos filhos que nós temos nós precisamos eu já falei isso aqui uma vez que a gente precisa ter uma saúde emocional nós precisamos procurar cura e eu perguntei pra Deus o que que precisava em mim pra ele me mostrar porque que eu não conseguia amar as pessoas com o amor de Deus ter empatia eu conversando com a minha mãe minha mãe minha mãe ela teve um um lar enquanto infância muito muito conturbado os pais cristãos pai ia na igreja participava do culto ia lá em cima pregava aquela pessoa toda mas dentro de casa ele era um endemoniado ele quebrava a casa ele espancava agressões e isso foi gerando ódio na minha mãe e nos irmãos dela foi gerando ódio você vê minha mãe falando ela falou assim que sentia que ela planejou matar meu avô ela ela falava assim que queria juntar todos os crentes de uma igreja todos do mundo e colocar fogo neles porque faltava Cristo dentro da casa dela faltava exemplo de Cristo lá às vezes os nossos filhos estão rebeldes às vezes os nossos filhos não querem saber de Deus não querem isso aí quando cresce você coloca a mão na cabeça e fala o que que eu fiz de errado talvez pai mãe é falta de Cristo dentro de casa olha um exemplo eu vou almoçar sendo minha criança o meu almoço é um sanduíche delicioso lá do McDonald's e eu coloco uma comidinha saudável pro meu filho aí eu tenho batata eu tenho isso e como não tô falando que a comida saudável ela é ruim mas eu tô falando que o que atrai uma criança são as coloseimas comidas não saudáveis e aí você vai ensinando aquela criança enquanto bebê ela vai comer aquilo lá enquanto bebê ela vai comer aquela comidinha saudável na sobremesa você dá uma maçã pra ela e você toma um sorvete com calda aí no almoço você tá aqui no WhatsApp não, não vai dar tempo tô muito atarefada mas você tá de boa na sua casa aí você vira pro seu filho e fala fala a verdade eu quero saber da verdade ele não vai querer comida saudável aí você fala pra ele ler a Bíblia mas você não lê você fala que ele tem que ter reverência na casa do Senhor mas você não tem não adianta você dar um alimento diferente pro seu filho e exigir outra coisa você não vai conseguir aí quando você chegar quando eles chegarem na fase adulta quando eles chegarem na fase adulta vocês não vão saber porque que eles estão assim vocês precisam procurar o Espírito Santo de Deus a direção do Espírito Santo só voltando o assunto da minha mãe que ela é o que acontecia com a minha mãe eles com o pai dela tinha uma comida uma alimentação e mandava ela comer outra você acha que essa criança que fica aqui só nesse alimento e aí ele vai pegar uma batatinha lá do McDonald's e você bate na mão dele você tá causando o que revolta hidra porque você pode e ele não pode é isso que tem acontecido com os nossos filhos às vezes nós estamos dando má testemunho de Cristo dentro de casa aí quando cresce não quer saber de igreja não quer saber nunca de ser um pastor não quer nunca saber cantar aqui pra Deus porque acha que todos são iguais você pai e mãe você tem a obrigação você gerou nasceu o seu filho é sua obrigação você precisa cuidar dos seus filhos e que nós possamos gerar novos João 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 Batistas que os nossos filhos que saiam aqui dessa igreja novos João João Batistas que eles possam profetizar em toda a nação em todo o mundo que existe que existiu uma morte de cruz que existiu a ressurreição que existe Jesus Cristo que ele reina que ele venceu a morte e que ele vai voltar pra nos buscar que o seu filho seja um João Batista assim como esse João Batista no deserto anunciava a vinda de Cristo que os nossos filhos possam anunciar a próxima vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus obrigado é que vem cá ué acabou não é você vai ver que Gabriel o anjo mensageiro aparece em dois momentos nesse texto primeiro pra falar com esse pai e depois pra falar com a jovem Maria e eu eu fiquei pensando de que cor que era o anjo Gabriel hein é branco preto não sei eu quero dar uma de anjo Gabriel aqui e dizer que eu profetizo que tudo descerá desse púlpito grávida em nome de Jesus a igreja pode dizer amém estende as mãos pra cá Espírito Santo ela falou tanto do Senhor dessa noite que ela tem a experiência dela como está escrito nesse texto que foste tu que geraste Isabel João Batista gera nessa mulher Espírito Santo gera nessa mulher eu profetizo que o teu útero está pronto para receber o fruto do Espírito Santo de Deus através do homem da tua aliança em nome de Jesus amém obrigado Tainá é forte isso aí é eu sei você vem depois você leva a pregadora pra passear tá no jardim do Éden isso é cego isso é caldas novas caldas novas deixa mole eu tenho uma história com caldas novas depois eu conto pra vocês a perna fica bambinha bambinha oh meu Deus é excesso de água quente queridos presta atenção algumas coisas Deus quer trabalhar conosco aqui nessa noite tem alguém aqui alguma mãe aqui no nosso meio que é estéreo deseja ter filho e não pode ter filho dê um sinal com a sua mão se tem alguém aqui no nosso meio que tem o sonho de ter filho e não pode por algum motivo tem alguém não tem todas estão prontas aleluia glória a Deus segunda coisa é a Tainá encerrou com essa fala eu quero pegar o gancho você vai observar que os céus estão envolvidos em uma gravidez o problema nosso como cristão muitas vezes é de não envolver as coisas espirituais naquilo que está relacionado a nossas vidas isso tem sido um problema seríssimo para a igreja vocês podem observar que a geração que está vindo depois da nossa não quer mais saber de igreja de pastores de liderança porque será em paz eu pergunto para vocês pais porque será paz se você é o pai se você é a mãe porque a responsabilidade é minha e de vocês se os nossos filhos não querem saber de Deus a responsabilidade é nossa porque o colégio que ele estuda quando criança é você que escolhe a comida que ele come é você que escolhe a roupa que ele veste é você que escolhe porque que o Deus não é você que escolhe porque ele é uma criança você é o responsável por ele ah pastor mas depois que ele cresce sabe como é que é né ele toma as suas decisões concordo mas a Bíblia diz ensina a criança no caminho que ela deve andar para quando crescer não acontecer isso que está acontecendo mas nós estamos ocupados demais é muito trabalho é muita preocupação é muita correria eu não tenho tempo de fazer um devocional com meu filho vocês sabem porque que nós não temos escola bíblica dominical pais para que você tenha tempo com o seu filho para que você tome café da manhã com o seu filho para que você faça o devocional com o seu filho você não está fazendo porque você está esperando o culto da noite para o seu filho e para a salinha ouvir palavras dos professores você está furtando o seu filho de uma grande riqueza que é ouvir da sua boca quem é Jesus e esse não desviar significa que ele vai guardar o que você fala o que você ensina não o que ele aprende de púlpito porque é dentro da sua casa que começa o cristianismo é dentro da nossa casa que as pessoas conhecem a Jesus queridos João Batista viria com a missão você acha que esse filho é seu né bonitinho joinha você pensa nas universitárias você pensa em quem que ele vai casar você pensa você pensa tudo menos no que Deus quer para ele muitos pais têm chorados por causa dos seus filhos eu pergunto por que será a paz que muitos pais têm chorado por que será quando a Tainã falava a respeito de que João Batista anunciaria Jesus Cristo como Senhor e Salvador esses dias eu ouvi uma criança eu não sei qual casa que eu estava que é a Tainã vocês estão ensinando as crianças sobre identidade e nós estivemos visitando uma criança essa semana e o professor foi falar alguma coisa com ele ele disse assim professor eu quero falar alguma coisa eu sei o que que é identidade eu sei quem eu sou aí a professora disse é então quem você é ela disse a respeito da identidade porque ela aprendeu aqui na igreja nós temos orientado a Tainã seu filho não vem pra cá só pra brincar não vem pra cá só pra ver figurinha ela vem ouvir de Jesus interessante irmãos que de dois anos e meio pra cá eu venho batendo na tecla de ser cheio do Espírito Santo de andar no Espírito Santo tem muitas vezes crentes velhos dentro da igreja que as vezes questiona isso você pega a Bíblia e vai ler e pergunta Jesus ó Deus por que que João Batista era cheio do Espírito Santo no ventre qual é a necessidade de uma criança ser gerada e ser cheia do Espírito Santo se você tem uma missão de Deus escuta o que que eu vou afirmar você só vai cumpri-la se você ser cheio do Espírito Santo se você não for cheio do Espírito Santo você vai ficar no caminho tem muitos filhos na nossa na nossa nação bastardo quando eu era jovem não parecia não com essa latinha aqui eu era muito assediado qual que é o motivo do riso Wesley e eu tinha uma espinha enorme aqui irmão parece que a espinha era o charme você julga que você vai voltar para cantar né e eu tinha uma mecha amarela aqui quando as mulheres começaram a atingir de água oxigenada eu já estava atingido há muito tempo e eu tinha medo eu não era crente mas eu tinha medo de ter relações sexuais na minha juventude sabe porquê porque eu tinha medo de engravidar moças e não saber quem seria meus filhos eu sempre tive medo de engravidar moças e não saber quem seria meus filhos depois que eu conheci Jesus eu fiquei sabendo sobre filhos e filhas bastardos filhos e filhas bastardos são aqueles que não conhecem os pais escuta uma palavra de Deus para você que está aqui nessa noite você que tem filha você que tem filhos que você sabe que eles são seus e você não tem nenhum compromisso com ele eu falo diante do Senhor Deus não está se agradando de você é pastor é me mostra onde eu te mostro aqui agora esse filho talvez que você pense que foi um acidente não foi foi Deus é quem te deu ah pastor mas ele está com a mãe com o pai não interessa é filho seu você fez exame comprova que é seu liga para o seu filho liga para a sua filha escuta o que eu vou dizer gerações estão vindo perturbadas gerações estão vindo perturbadas por causa desse problema no mundo inteiro não faça parte dessa estatística não faça parte dessa estatística isto é muito sério igreja do Senhor Jesus possivelmente um desses filhos que talvez nós tenhamos e não queremos saber ele não quer saber de Deus ele não quer saber de Deus e talvez nós sejamos um dos responsáveis nós precisamos mudar isso porque nós seremos cobrados disso tem crianças que estão sofrendo querendo saber quem é o seu pai nós temos uma criança aqui Lucas está lá em cima está nos adolescentes Lucas uma criança que um ano passado foi ano passado nós mantivemos no colégio reunimos 12 irmãos aqui eu quero agradecer conseguimos manter essa criança no colégio esse menino irmãos ele viu o pai dele ser assassinado esse menino tem uma agitação tão grande tão grande tão grande que ele não consegue ficar sentado para conversar imagine este menino crescendo longe da presença de Deus o que ele vai querer ele vai querer se vingar mas eu louvo a Deus porque ele está aqui na igreja e está sendo cuidado pela igreja e pelo povo de Deus nós queremos orar agora eu gostaria que você se colocasse de pé isso é muito sério irmãos eu vi um testemunho do Tialo Tialo dizendo Tialo tem três filhos não é Tialo e ele dizendo pastor eu não queria conviver com meus filhos eu queria manter distância por causa do relacionamento com as suas mães mas um dia o Senhor falou comigo que eu precisava se aproximar dos meus filhos ele tem três filhos um de 16 7 e 4 anos é o de 4 que te chama de pastor o de 7 diz que liga e fala assim ô pastorzão eu estou acompanhando um jovem aqui na igreja que a mãe abandonou os meninos você está perto da sua família você está perto do seu filho da sua mãe eu gostaria que nós fizéssemos uma oração agora a Tainã falou sobre o poder de ser mãe há um poder por trás disso e a Bíblia fala sobre esse poder e esse poder está no Espírito Santo nós vamos orar agora e esse momento é momento de reconciliação talvez talvez filho você está aqui você passou esse dia das mães sem dar um toque na sua mãe sem dar um abraço sem mandar uma mensagem ah minha mãe fez isso minha mãe fez aqui não interessa sua mãe pode ser bêbada sua mãe pode ser o que for liga para sua mãe vai atrás da sua mãe faça isso hoje porque amanhã pode ser tarde demais eu sepultei uma mulher uma irmã que todos os dias falava com a sua filha filha serve a Jesus filha filha obedeça a palavra de Deus filha sua mamãe está falando isso filha sua mãe está falando aquilo outro nada no dia do sepultamento aprontou o maior berreiro com a mãe já dentro do caixão os coveiros chegaram para fechar o caixão para sepultar ela debruçou em cima da mãe não queria deixar fechar agora não adianta mais sua mãe não te ouve mais e nem você ouve mais a sua mãe tem pessoas aqui que tem saudade da sua mãe ou o Espírito Santo só que ela não está mais aqui não tem mais como você pedir perdão não tem como mais você dar um beijo não tem mais como você dar um abraço não tem mais como você fazer uma comida gostosa que às vezes ela tanto te pediu ou um café eu era um monstro com a minha mãe eu queria ouvir a voz de todo mundo menos a voz da minha mãe eu quero dizer que toda dificuldade que você tem com o filho toda dificuldade que você tem com a esposa com o esposo com o pai ou com a mãe vem das profundezas do inferno vem das profundezas do inferno porque o maior inimigo da nossa casa é satanás não deixa ele gerenciar sua casa não deixa ele mandar governar na sua casa porque jesus é o senhor da nossa família amém vamos orar ora pela sua casa ora pelo seu esposo ora pela sua mãe ora pelo seu pai ora pelos seus irmãos ora 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 oh espírito santo de deus que cadeias sejam quebradas grilhões sejam desfeitos nessa noite deus todo poderoso move aqui hoje senhor essas cadeias sejam quebradas de relacionamento pai esposa esposa filhos e filhas em nome de jesus pai não nos deixa criar filhos bastardos filhos sem direção filhos sem referência em nome de jesus toda a sentença de satanás sobre essa casa nós repreendemos em nome de jesus todo espírito contrário a essa casa a essa família a esse homem a essa mulher seja desfeito em nome de jesus mas que a mão do senhor seja poderosa pai para agir sobre cada um de nós gerando paz gerando alegria gerando graça gerando misericórdia prospera nossa unidade a nossa comunhão todo espírito de contenda espírito de discórdia sai em nome de jesus vai embora vai embora vai embora em nome do senhor jesus cristo onde há tristeza haja alegria onde há contenda haja diálogo onde há escassez haja mudança onde há enfermidade haja cura em nome do pai do filho e do espírito santo você pode dar um aplauso ao senhor eu assisti aquele filme dos vingadores tem umas coisas que eu gosto de ver só para ver o contexto espiritual você sabe qual que é o contexto espiritual desse filme não quem disser eu dou um eu dou um prêmio qual que é o contexto espiritual desse filme qual que é o contexto do filme se sabe o que que é trazer os seus familiares de volta aí eles vão buscar a física quântica para poder penetrar em tal planeta sabe para que para trazer de volta aqueles que foram levados escuta hein valoriza quem está do seu lado agora valoriza quem está do seu lado hoje porque amanhã talvez não dê para você trazer de volta talvez não dê para você trazer esse relacionamento de volta valoriza o relacionamento que você tem hoje porque talvez amanhã não dê mais para trazer esse relacionamento de volta amém podeis assentar Tainan está de volta para vocês ok deixa nós vamos descer que vai atrapalhar nós vamos soltar um vídeo pode soltar mamá eu te amo mamá eu te amo mamá eu te amo mamá eu te amo mamá eu sei que o mundo pode estar acabando mas você vai me salvar mamá eu te amo mãe eu te amo eu te amo muito eu te amo muito 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 mesmo mamá eu gosto muito de você mamá eu nunca teria nascido eu te amo mãe eu te amo mãe eu te amo muito mãe obrigada por ter cuidar de mim muito mãe obrigada por ter me dar vida mãe você é linda mãe eu te amo mãe você é linda do meu coração mãe eu te amo não bastou o vídeo vem cá é aqui ó lindão sobe 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 os meninos adoram esse altar irmão só não pode passar direto tá vem pra cá sobe vem cá irmãos esse aqui é cantor esse aqui é o nosso cantor não é meu filho não é que um dia você vai apresentar outro corinho aqui não é amém chegam pra cá vem pra cá vem pra cá chega pra cá vem vem eu acho que não vai precisar nem a gente ia tirar o corpo de novo cuidado aí cuidado tá Robbie olha dicos rap a música deanto tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe, aceite hoje o meu beijinho. Tchau, tchau. 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 Hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Mamãe, 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 aceite hoje o meu carinho Mamãe, 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 aceite hoje o meu beijinho Quero que você seja feliz Você é tudo o que eu sempre quis Tanto hoje como gratidão Você está aqui No meu coração Tum, 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 tum Meu coração está batendo Tum, 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 tum Ele bate até mais forte Tum, 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 tum Mamãe, mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Crianças, crianças, atenção A fila nós vamos descer por ali Você vai ganhar um presentinho pra você presentear a sua mãe Não pula, tá bom? Mamães, gostaria que vocês ficassem em pé Todas vocês Porque o Ministério de Mulheres Vai entregar uma lembrancinha pra vocês Devagar, devagar Ô, 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 Tayane Deixa eles irem lá Deixa eles irem lá na ponta Distribui lá na ponta Isso Senão eles não descem Coleta, coleta Coleta, coleta Chega um pouquinho pra lá pra eles poderem descer Essa lembrança é a lembrança do Ministério Fé e Família e do Ministério das Mulheres E também do Ministério Infantil Aleluia Aleluia Glória a Deus Tainá 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 Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Quem não recebeu a sua lembrança, dê um sinal com a mão. A mamãe... Você é, Michel? A mamãe dá... Quem não recebeu... Você está grave. Qual é a mamãe que está aqui, que está fazendo aniversário hoje? Tem alguma mamãe que está fazendo aniversário hoje? 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 Não tem nenhuma mamãe? Todos já ganharam? Tainá? Todas já ganharam? Amém? Tainá, cadê a sua equipe? Sobe aqui com a sua equipe. Eu quero convidar a equipe aqui do Ministério Infantil, por favor. Toda a equipe. Toda a equipe. Todas as professoras. Por favor. Amados, ouça. Silêncio, por favor. Semana passada, eu preguei aqui sobre a questão de mãos erguidas, não é verdade? Mãos levantadas. De Arão e Ur. Senhor, isso aqui é o Ministério Infantil, tem sido o Arão e Ur desse Ministério. E vocês pensam bem, pastores tomando conta de criança. O que que não viraria? Né? E hoje nós temos uma equipe maravilhosa aqui na liderança da Tainá. Juntamente com essa equipe. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Porque nós temos conversado com a liderança para não deixar essas datas comemorativas passarem em branco. E o Ministério Infantil tem estado diretamente ligado a isso com o Ministério das Mulheres. Não tem permitido isso acontecer. Aproveitando o gancho aqui, dessa dica, dessa deixa. Nós estamos comemorando o Dia das Mães hoje. Que é o dia oficial, né? E esse mês também tem o Dia da Família, né? Tem o Dia da Família. E nós não queremos deixar passar batido. No dia 25, no último sábado desse mês, nós teremos o almoço da família. Então nós teremos o almoço aqui na igreja, maravilhoso. E nós mandamos produzir 160 ingressos. Mas agora só tem 120, porque uma família só comprou 20. Então ouçam bem. Hoje nós estamos avisando praticamente aí com uns 20 dias de antecedência. Não deixe para cima da hora, porque nós fizemos a estatística, a estimativa dessa quantidade. Para a gente poder organizar o salão bonitinho. E ser algo muito tranquilo. Então depois do culto, você pode procurar ali o Diácono Mácio. Que ele vai estar ali, o pastor Devani. Com os ingressos, tá bom? Não deixa para cima da hora. Para você não ter dificuldade. Nós vamos cobrar somente 15 reais. Amém? Você pode estender as suas mãos para cá? Senhor, eu quero agradecer pelo Ministério Infantil. Muito, Senhor, dessas professoras. Elas são mães. E aquelas que ainda não são, serão. Nós abençoamos os seus filhos, Pai. Nós queremos te louvar pelo amor, pelo carinho. Pela dedicação que eles têm tido, elas têm tido no seu chamado. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Pelo cuidado, pelo esmero, pelo esforço. Por tudo aquilo que elas têm doado, ofertado aos nossos filhos. Nós abençoamos a sua casa. Nós abençoamos a sua família. E declaramos que haja paz. Que haja gozo. Que haja saúde. Sobre a vida, a família de cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida delas. Amém, igreja. Vamos dar sequência ao nosso culto de louvor e adoração. O momento em que eu e você vamos adorar a Deus, genuinamente, verdadeiramente. Trazendo as nossas ofertas e os nossos dízimos aqui no altar. Amém? Fiquem de pé, por gentileza. Deus, eu leio um texto com você. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, o verso 26 e 27. Isso aqui Jesus está falando sobre a parábola da semente. Olha o que diz o texto sagrado. Ele prosseguiu dizendo. Isso foi Jesus, tá? O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Verso 28. A terra por si só produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga. Então o grão cheio na espiga. O 29. E logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Esse texto nós estamos usando ele aqui nesse contexto. Porque a semeadura, a minha semente e a sua semente, falam exatamente sobre isso. Se nós não semearmos a semente, ela não vai germinar, ela não vai crescer, ela não vai frutificar. Então eu e você precisamos entender qual é a importância da nossa semente. Eu e você precisamos entender a maneira e o porquê que o nosso dízimo glorifica a Deus. Porque existe uma diferença sim, em entregar, em trazer para a casa do Senhor. Mas você não precisa trazer exatamente para que alguém te veja vindo até aqui, não. Você tem que trazer com alegria, com o seu coração aberto, sabendo que vai fazer diferença na sua vida. Sabendo que Deus recebe a minha semente, a sua semente, o meu dízimo e o seu dízimo. E haverá assim o agir de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Quando falamos de vida financeira, estamos falando de semeadura e de gratidão a Deus. Amém? Você já pegou o seu dízimo, a sua oferta? Saia do seu lugar, traga ele com alegria. Amém? Saia do seu lugar. Nada vai me separar Mesmo se eu me amalar Meu amor não falhará Mesmo sem merecer A graça se derrama sobre mim Teu amor não falhará Tu és um misto pra sempre Teu amor não falhará Se o Senhor tudo é uma noite de alegria Vem pela mão Se o Senhor tudo é uma noite de alegria Se o Senhor tudo é uma noite de alegria Eu tenho que temer Porque eu sei que me amas Teu amor não falha não Se o Senhor tudo é uma noite de alegria Se o Senhor tudo é uma noite de alegria Nunca pensei Se o Senhor tudo é uma noite de alegria Eu tenho que comer A cem por um no nome do Senhor Jesus Recebe para a nossa oferta Recebe o nosso dízimo Como gratidão a Ti Senhor Por tudo que o Senhor tem feito por nós Amém Amém Aleluia Quem são as pessoas que nos visitam Dê um sinal com a sua mão Tem uma amiga da Raquel ali Cadê? Foi pegar o bebê A mãe do nosso amado Deus abençoe a senhora Ô Amiga né? Que legal Ô Nós temos Semana passada Quem é Vila Novense aí? Dê um glória a Deus Semana passada O Emerson trouxe ali o O volante do Atlético O Heleno E hoje ele trouxe O presidente do Vila Novo Ecival Fica de pé aí Ecival Por favor Sua esposa Por gentileza Fica de pé Só o aplauso dos Vila Novense Tá? Pessoal Ei, ei Dá glória a Deus Que ele é crente Glória a Deus aí Amém? Amém Obrigado Ecival Obrigado Nome da sua esposa Cristiane Lidiane Lidiane Obrigado Pela sua presença Obrigado Ah O pai do meu amigo Veio hoje Vem cá Corre, corre, corre Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você quer um amigo Que a mamãe dele Veio na quinta-feira De oração Vem cá E Eu conheci Domingo passado Qual que é o seu nome? Davi Davi E aí hoje o Davi trouxe quem? Pra gente conhecer Davi Meu pai Qual que é o nome do seu pai? Juvan Juvan Igreja Esse aqui é o Juvan O pai do Davi Amém? Vamos dar um aplauso pro pai do Davi Amém? Deus te abençoe, Juvan Prazer, tá? Parabéns Você trazer seu papai Amém? Que benção Irmãos No final a gente É Esse momento É um momento muito especial pra nós Eu quero chamar aqui O pastor Cário Pastora Gabi Por gentileza A Maria Clara Queridos Eu gostaria que a igreja toda nesse momento Prestasse bastante atenção Porque esse momento aqui É um momento Que você precisa entender O que vai ser feito aqui Tá bom? Nós estamos fazendo isso aqui Para que a igreja saiba O que está sendo feito Ok? É O pastor Cário E a pastora Gabi Quando nós começamos Há dois anos e meio atrás Ali no restaurante do pastor Júnior Eles foram as pessoas Que nos ajudaram A trabalharmos juntos A se dedicar a esse ministério E Nós íamos conversando com o pastor Cário E a pastora Gabi Sobre alguns projetos Durante esse período E íamos Até o mês de julho Foi algo que eu combinei com eles Porque A gente estava definindo algumas coisas Para o ministério deles pessoal Passou-se mais ou menos um mês Um mês e meio O pastor Cário E a pastora Gabi Me procuraram Para Me comunicar Que eles Gostariam De Sair Se ausentar do ministério Eu peguei Ouvi Claramente E uma das coisas Bem clara Que o pastor Cário É Frisou Que Deus Havia Falado Com Eles Irmãos Aprenda uma coisa Quando Alguém disser Para você Que Deus Falou com ela Ó Esquece Não fala mais nada não Não fala Sabe porquê? Porque você vai desmentir A pessoa Ou você vai desmentir Deus Então Quando alguém Diz para mim Pastor Deus falou A água parou A água parou E Ouvindo o pastor Cário E ouvindo a sua esposa Nós Eu Decidi Liberá-los Com meu coração Aberto Porque Eu Passei por isso Eu Passei por isso Eu tive duas experiências A primeira Eu fui Mandado Embora de uma igreja Mandado Embora O pastor Cário Não está sendo Mandado Embora Ele está Se desligando Por uma direção De Deus E Por um Projeto Pessoal Deles A segunda vez Quando eu fui Procurar o meu pastor Para falar com ele E Eu falei com ele E Isso aqui Presta atenção É um dos motivos Que eu estou fazendo isto Porque Quando eu fui Falar com o meu pastor Olhando nos olhos Dele Eu e a minha esposa Diante dele e da esposa Estava tudo ok Depois Virou tudo Um inferno Ouçam bem Eu tomei esta decisão De trazê-los diante da igreja Para que vocês Me ouçam E ouçam o pastor Cário A partir deste momento Eu já conversei com ele Qualquer conversa Contrária Vai ser problema seu Com Deus Porque se ele disse Para mim Que foi Deus Que falou com ele E eu tomo a decisão De respeitar Então respeitamos Todos nós Isso é muito sério Irmãos Porque Eu Eu sei Eu já passei Por isso Dificilmente Não estou me gabando Disso aqui não Dificilmente Vocês veem isso aqui Dificilmente Vocês veem Então eu quero que vocês saibam Que o nosso relacionamento Sempre foi um relacionamento Bacana A igreja Sempre cuidou Do pastor Cário E da pastora Gabriela Verdade Nós ajudamos eles Financeiramente E não vamos parar Por que? Porque é um princípio irmãos Que nós precisamos ter De igreja Ao deixar Ao deixar O ministério Por uma direção de Deus Eles não nos tornam Nossos adversários Eles não nos tornam Nosso inimigo Agora Eu estou tendo Uma grande oportunidade De fazer isso Porque Eu gostaria Que fizesse isso comigo E não foi feito A Bíblia diz Que aquilo que você deseja Que alguém faça com você Você faça com Os outros Então pastor Cário Eu quero diante da igreja Agradecer você Agradecer você pastora Porque esse tempo todo Do ministério fé e família Pastor O senhor e a sua esposa Sempre nos honraram E sempre nos submeteram E eu estou fazendo isso aqui Pastores Porque teve um dia Pastora Seu tornozelo está bem bacaninha Agora Ela estava grávida E tinha uma reunião Aqui das mulheres Eu olhei para o tornozelo dela Parecia um tornozelo De boi Isso está registrado Na minha memória Para quê? Para valorizar esse momento E esse momento Pastor Cário E pastora Gabi Eu disse aqui Na No culto Na reunião Do ministério de louvor Do ensaio do louvor Que Jesus Ele Jesus Disse Que nós Faríamos a obra Que ele fez E maiores ainda A grandeza é Irmãos Quando você Reconhece as pessoas Melhor do que você Então eu quero Profetizar Pastor Caio Pastora Gabi Estenda as mãos Para cá Igreja Que vocês floresçam Que vocês Prosperem Que a mão De Deus Seja sobre a sua vida Pastor Caio Eu te libero Como um pai Libera Um filho A quem ele ama Tudo Que vocês Fizeram Tudo Que vocês Semearam Nessa obra Vocês Colherão Do dono Da obra Eu abençoo Essa criança Pastora Gabi Que está sendo Gerada No teu ventre Pelo Espírito Santo De Deus Eu profetizo Que não vai Faltar Nada Porque vocês São do Senhor Que a mão De Deus Floresça Sobre a vida De vocês Sobre a necessidade De vocês Sobre a geração De vocês Em nome Do Senhor Jesus Cristo Que vocês Sejam guiados Pelo Espírito Santo De Deus Que a boa Mão Do Senhor Seja sempre Sobre a vida E a casa De vocês Em nome De Jesus Amém Amém Igreja Repita comigo Pastor Cairo Pastora Gabi Como igreja Nós queremos Abençoar Nós queremos Agradecer Por tudo Que vocês Fizeram Neste lugar Que vocês Saiam daqui Honrados Abençoados Porque nós Amamos vocês Em nome de Jesus Dê um aplauso Bem forte A Lu vai falar E nós vamos Passar para eles Ok Nós já estamos Terminando A gente pede Você que espere Que é um momento Muito especial Nessa noite Hoje é dia Das mães E o salmo 127 Diz assim Que os filhos São herança Do Senhor Eu treinei Para não chorar Os filhos São herança São herança Do Senhor E galardão Que ele dá Galardão É algo que você Dá para alguém E quando você Dá para alguém Você pode pegar De volta Esse momento É um momento Nobre É um momento Que eu me esforcei Demais Para segurar Eu pedi Para eles Não irem Eu e Luiz Pedimos Não vá Mas eles querem ir E o texto Continua assim Os filhos São como flecha Na aljava De um guerreiro Sabe para que Servem flechas É para o guerreiro Pegar a flecha Colocar no arco Reteçar E soltar a flecha São duas flechas Poderosas São quatro agora Que vocês cresçam Como mãe espiritual Eu abençoo Quero ter o privilégio De ir no ministério De vocês Eu falei Que eu gostaria De ouvir o pastor Cário Que eu amo Vou ouvir o senhor pregar A você Pastora Gabriela Pastorear Amo vocês Aquelas portas Vão estar abertas O tempo todo Se um dia Precisar Podem voltar Nós como igreja Ministério Fé e Família Eu sei que meu marido Estava nervoso Muito nervoso Para falar Porque nós Ficamos nervosos Mas queremos dizer É amor Obrigada Nos perdoe Naquilo que não Fomos bons Com vocês Queremos que Deus Acrescente Que vocês Pastoreiem Muita gente Que vocês Sejam maiores De todos os líderes Que passaram Na vida de vocês Que Deus te abençoe Pastor Cário Como pai Como pastor Como esposo Como amigo Obrigada Deus abençoe Eu de todo o coração Quero agradecer E a gente preparou Duas lembrancinhas Para vocês Quero chamar o pastor Júnior e a pastora Lorena Aqui Está atrás de você Nós preparamos Uma lembrancinha Para vocês Para que A gente possa Marcar esse momento Deus abençoe A igreja pode aplaudi-los Obrigada Pastor Júnior Obrigada Pastor Lorena E agora Eles vão falar Assim que eles terminaram Nós vamos embora Nós queremos agradecer Todos os visitantes Obrigada Pela sua presença Glórias a Deus Deus é bom A gente já está No final E eu preciso ser breve Mas eu quero Agradecer a cada um De vocês Por esse tempo Que estivemos juntos Pedir perdão Por aquilo que Nós falhamos Às vezes É difícil A gente Sair Quando Deus Manda A gente Ir para a terra Que Deus Vai mostrar Principalmente Quando A gente Ama o lugar Onde a gente está Principalmente Principalmente Quando a gente Ama as pessoas E graças a Deus Pela vida Do pastor Luiz Pela vida Da pastora Luciene Que tem tornado Esse momento Mais fácil Para nós Eu agradeço Ao senhor Pastor Agradeço A pastora Que estão nos Apoiando Nesse momento Mas nós Temos convicção Da parte De Deus E queremos Multiplicar Para o reino De Deus Em nome De Jesus Agradeço Sou Tremendamente Grato A cada um De vocês Peço A oração De vocês E que o senhor Vos prospere E vos abençoe Em nome De Jesus Amém Obrigado A todos Amém Glória a Deus Eu também Quero agradecer A igreja O quanto Eu fui Abençoada Neste lugar Eu me lembro Também Tainan De quando Eu não podia Engravidar E as irmãs Da igreja Oraram comigo Para que um dia Eu fosse Abençoada E gerasse Filho Eu nunca Vou esquecer Disso Obrigada A cada um De vocês Obrigada Por nos abençoar Com oração Conselhos Financeiramente Quantos de vocês Os abençoaram Financeiramente Obrigada Por nos honrar Eu estou Indo Com meu coração Triste Mas feliz Pastor Pelo tudo Que vocês Têm feito Por nós Meus pastores Pastor Luiz E pastora Luciene Foram 14 anos Juntos 14 anos Cuidando de mim E do meu esposo Obrigada Minha pastora Obrigada Obrigada Por me entoriar Discipular Aonde eu for Eu lembrarei Daquilo que a senhora Me ensinou Da cultura De honra De amar O próximo E de saber Que pessoas Vale mais Do que qualquer Coisa Obrigada Eu amo o senhor Se eu for um pai Que eu não tive Muito obrigada Deus abençoe a todos No nome de Jesus Você pode ficar de pé Irmãos Cadê a Keila 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 está aí Vem cá Keila Juliano Vem cá É Tem mais um É A Keila Carol É Carol Quem está fazendo Aniversário Hoje Ou fez Ou vai fazer Esse mês Vem aqui Rapidinho Eu não quero deixar Passar batido Porque essas pessoas Aqui irmãos São líderes O Alisson É mistério Vem cá Vem cá Simone Quem mais Irmãos Nós estamos Chamando aqui Porque nós Não gostaríamos De deixar Passar batido Porque São líderes São membros E a gente gostaria De homenageá-los Amém Quem está fazendo Aniversário aí Você amanhã Vai fazer Você Fez sábado Passado Você fez Quando Vai fazer Dia 29 O Joaquim Também Daniel Você fez Aniversário Eu te liguei Eu lembro Que eu te liguei Vem cá Chegam pra cá Chegam pra cá Por gentileza Isso Só fiozinho De ouro Faz aniversário No mês de maio Que benção Cecília fez Aniversário A pápula Aquele é Mãe portista Da Da Cecília Queridos Deus abençoe Vocês Nós queremos Honrar Você Feio Vai fazer Dia 21 Que benção 21 Nós queremos Louvar a Deus Pela vida De vocês Pelo mês Do nascimento De vocês Pelo dia Do nascimento De vocês E dizer pra vocês Assim como foi Ministrado aqui Sobre a vida De vocês A mãe De vocês Geraram vocês Pelo Espírito Pelo Espírito Santo De Deus Então no dia Do seu Nascimento Celebre Viva Porque Deus Tem Uma mensagem Nos lábios De vocês Para aqueles Para aqueles Que ainda Não conhece Jesus Deus Deus Não está Invertindo em vocês Por acaso Deus está Invertindo em vocês Com um propósito E nesse momento Eu gostaria Que a igreja Junto comigo Cantasse Parabéns Para eles Amém Vamos lá Um Dois Três Música Amém Quem gostaria De orar Por eles Aí da plateia Quem gostaria Vem aqui Rapidinho Rápido Alguém Um Dois Três E Vou escolher Pastora Lu Vem Ora Abençoa Nossos irmãos Por favor Estenda suas mãos Para cá Irmãos Pai querido Nesta hora Nós apresentamos Todos esses irmãos Diante do Senhor Queremos te agradecer Por mais um ano Que o Senhor Concedeu a eles O que nós te pedimos Pai Nesta noite É que o Senhor Esteja com eles Neste ano Que se inicia Dando a eles Graça Sabedoria Entendimento Saúde Que jamais falte O temor Do Senhor No coração E que eles Possam ser Supridos Em nome De Jesus Que os dias Deles Sejam longos Sobre esta terra E abençoados Nós como igreja Os abençoamos E declaramos O agir De Deus Sobre a vida De vocês Em nome E eles E eles Estão Estar Realizando Aqui na igreja Então eles Vão fazer Um preço Bem legal Tá Depois O César Esposo da professora Glaucia Vai estar Dando maiores informações Você vai poder Fazer inscrições Aqui Ou no próprio site Solta aí filho Por favor Eu sou a Glaucia Doutor em educação E master coach Eu sou o professor Daniel Vieira Master coach Especialista Em desenvolvimento Estamos aqui Para convidar você Para participar Do programa De desenvolvimento Individual Esse programa Vai acontecer Nos dias 21 e 22 De junho No ministério Fé e família No setor JAO Neste momento Você terá A oportunidade De conhecer Quais são Os seus potenciais E a possibilidade De transformar Sonhos em realidade De uma forma Mais leve Nesse programa Nós teremos Três etapas Falaremos De autoconhecimento Das percepções Sistêmicas Falaremos Inclusive Dos seus projetos Futuros Tanto ministeriais Como pessoais Então não deixe Participar Desse programa De desenvolvimento Humano Nós esperamos vocês Você pode se colocar De pé O pastor Devani Vou pedir O Tialo Tialo As pessoas Que estiverem Nos visitando Você pega Aqui com o Tialo Aqui do meu lado Esquerdo Uma lembrança Para você Esse Val Eu gostaria De dar Esse livro Aqui para você Eta coisa difícil O sucesso Amém Pro esse Val Você que está Nos visitando Pode pegar Uma aqui Que você tem Direito A um livro Amém Meus irmãos Deus abençoe A cada um De vocês Eu profetizo Uma semana De bênção Eu profetizo Uma semana De vitória Sobre a sua vida Eu quero convidar Toda a igreja Quinta-feira Deus está operando Neste lugar De maneira Poderosa Quem está vindo Na quinta-feira Diga amém Lazor Está sendo bênção Ou não está Quinta-feira Irmão Deus está Derramando Poder Neste lugar Esteja conosco Às 20 horas E será uma bênção Venha trazer A sua causa Diante do Senhor Quinta-feira Passada O Ricardo Ministrou Uma palavra Maravilhosa Teremos outra Na quinta-feira Estaremos orando Junto Para as causas Impossíveis Na sua vida E na minha vida Amém Que Deus te abençoe E te guarde Que Deus Faça resplandecer O seu rosto Sobre Ti E tenha misericórdia De Ti Que sobre Ti Ele incline o seu rosto E te dê A paz Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Vou em paz Que o Senhor Vos acompanhe Você pode dar um aplauso Ao Senhor Passa ali agora Já reserva O seu O seu ingresso Para o almoço De o dia 25 Amém Obrigado 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 Obrigado